O que é o meu celular? Tocando, vibrando, os amigos me chamando Já sabem que eu vou, eu não me acho Elas que tão procurando o WhatsApp Tá voltando, estourei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje, eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Tô solteiro, quero namorar Namorando, quero tá solteiro Se é pra mal, sai dos parceiros Eu escolho o que chama primeiro Eu não me acho Elas que tão procurando o WhatsApp Tá voltando, estourei no Instagram Tava marcado um cinema Deu problema, tem esquema Então é hoje, eu chego amanhã Amar eu amo muito, presta que eu presto Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto Largado ou amarrado, se chamar é nóis de novo Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo, se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco Largado ou amarrado, se chama é nóis de moco Tô solteiro, quero namorar, namorando quero tá solteiro Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo, se tá todo mundo louco? Amar eu amo muito, presta que eu presto pouco Largado ou amarrado, se chama é nóis de moco Tô solteiro, quero namorar, namorando quero tá solteiro Se é pra mal sair com os parceiros, eu escolho quem chama primeiro Quai, seu app de vídeos curtos Tô solteiro, quero namorar, namorando quero tá solteiro